Olá meus amigos e amigas, Facebook, Instagram e Youtube Mostrar esse belo gol pra vocês, o som desta bela música Quem lembra aí? Ei, quando a gente passeava hein? Vai curtindo aí Ó pessoal, gol 1994 Com apenas 26 mil quilômetros 26 mil quilômetros Pintura impecável e original sem retoque O carro é todo original Os adesivos originais Cara, um espetáculo de golzinho AP 1.8 AP 1.8 Cara, acabaram com esses carros Vocês sabem disso Turbo pra todo lado, aspirado Rodas, socado no chão E acabaram com esses carros Nós trabalhamos, lembrando sempre, com antigos e especiais e os seminovos Mas esse é um carro especial Por que que é especial? Porque acabaram com esses carros E o carro é zero Com 26 mil quilômetros Rodas originais Detalhe que eu vou mostrar pra vocês Ele tinha os pneus originais ainda Steps sem uso O pneu original dele tá aqui Infelizmente, um dos pneus A mãe do meu amigo perdeu Acho que ela deve ter feito um vaso Sabe, lembra aqueles vasos que o pessoal cortava o pneu e colocava Essa bambaia Isso aí Mas os três pneus originais estão aí O carro é um espetáculo Sem retoque de pintura Sem nada O único detalhinho nessa lanterninha aqui Que não é nada Mas eu vou mostrar o interior pra vocês Dá uma olhada 1.8 AP Carro lindo, 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 lindo Pra colecionador de verdade Pelo amor de Deus Não pode comprar um carro desse Pra socar turbo A não ser que você queira, né? Tem gosto pra tudo Mas nesse carro não Ó, tem o plástico aqui ainda Tem o plástico Não vai dar pra ver no vídeo Meu vídeo fica escuro Porque eu estou fazendo amador 26.855 Manual, chave, reserva, tudo Olha o que ele achou que bacana Um Pioneer de 1994 Esse Pioneer Do ano do carro Quem lembra Quem tinha esse som Era o Playboy da época Muito legal, cara Muito bacana mesmo Carro muito novo, pessoal Muito novo O preço que a gente vai fazer Quem é colecionador Conhece Sabe o preço Sei que muitos aí vão detonar Infelizmente tem Pessoal que não conhece E acha que é um golzinho normal E que vale qualquer Coisinha Ó, pá, desculpa Os adesivos Adesivo, tudo original Tudo original Todos adesivos Ó, dá uma olhada Todo lacrado Com plastiquinho aqui ainda Farol, pisca, lanterna Tudo original Ó lá Ó Carro todo lacrado Vou mostrar a traseira Pra vocês Deixa eu já abaixar aí Segura aí Que eu tô sozinho Tem que segurar o celular Olha um pouquinho pro céu aí Opa Vamos abaixar aqui Vamos ver Pra pegar a chave O vídeo já tá ficando grande Vamos pegar a chave aqui Pra mostrar A traseira aqui dele Aqui ó Foi comprado na Savol De Santo André Tem manual Chave cópia Uma pá de documento Tudo novo Ó o estepe aí Bonitão É isso aí Pessoal Corre pra cá Entre em contato aí Pelo WhatsApp Que tá na descrição Valor do carro 25 mil reais 25 mil reais Quem conhece Vai levar esse carro Muito rápido Porque ele é um AP 1.8 Pintura intocável Linda Nova 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 E original Dá umas tremidas Aqui que eu tenho que Mudar de mão Ó que som maravilhoso Pessoal Vai curtindo aí 1994 Com 26 mil Quilômetros Originais Se não me engano Essa cor é verde Pinos Carro muito novo Galera Muito novo Corre pra cá Que chegou hoje Dia 11 Do 1 De 2019 Chegou hoje Corre pra cá Beleza 25 mil reais E você leva Essa goleta linda aí Valeu galera Muito obrigado Fiquem todos com Deus Um abração Obrigado aí Por todos vocês E o pessoal Que compartilha Que comentam Valeu mesmo Grande abraço aí Obrigado Obrigado.